Oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um vídeo neste canal. Pessoal, vim aqui hoje no vídeo trazer mais dicas de edições para os stories. Vou mostrar aqui no vídeo algumas edições fáceis de fazer, mas que deixam nossos stories com aquela cara diferentona. Então se você gosta de aprender edições, se você gosta de personalizar os seus stories, esse vídeo foi feito para você. Já deixa o like aqui no vídeo pessoal, se inscreva no canal porque toda semana tem vídeos novos aqui para vocês. Já me sigam também lá no meu Instagram porque lá eu compartilho dicas também para os stories, dicas de edições. Então se você ainda não me segue, já corre lá para seguir. E agora eu vou mostrar aqui para vocês as edições que eu separei para trazer no vídeo e eu tenho certeza que vocês vão amar. Primeira dica pessoal, eu vou mostrar aí para vocês como personalizar as caixas de perguntas nos stories. Então quando você quiser que o pessoal mande uma pergunta para você e aí você quer colocar aquela caixinha de perguntas, eu vou mostrar para vocês algumas formas de personalizar essa caixinha. Então eu gosto de vir aqui pelo criar dos stories, está vendo aqui na opção de criar. E aqui eu vou procurar pela opção de perguntas. Então é só procurar aí. Eu gosto de vir pelo criar porque aqui a gente consegue mudar a cor da caixinha, colocar várias outras cores. E para fazer isso você clica aqui em cima e aí vai aparecer as opções de cores aqui embaixo. Então você tem todas essas opções e ainda você pode clicar na cor que você quer e escolher outras várias cores, só arrastando aí. Então eu vou colocar essa cor aqui um pouquinho mais rosa, vou vir aqui em avançar. E aí você pode personalizar também o fundo, colocando aqui no pincel, escolhendo uma cor para o fundo, tá? Então no criar você vai ter essa opção de escolher mais cores aí, é para a sua caixinha de pergunta. E aí para personalizar mais, eu gosto de vir aqui nos GIFs. E aí a gente vai pesquisar aqui por Cass, só assim gente, ó, Cass. Escreve assim, que aqui tem um GIF de decoração para essa caixinha de perguntas. Então é só procurar aqui, ó, que vê. Esse daqui, ó, essa decoraçãozinha aqui que eu acho legal. Então aí você pega esse GIF, abre, ó, ele é do formato certinho da caixinha de perguntas. Aí você só posiciona assim, bem certinho, para ficar bem atrás, né? Desse tipo um contorno da sua caixinha. Clica aqui em cima da caixinha para ela ficar em cima do GIF. E aí é só você posicionar. Então é isso, pessoal, bem fácil de fazer. É uma dica simples, mas que dá toda a diferença nos stores. E se você ainda não sabia como procurar esse GIF aí de personalizar a caixinha, agora vocês sabem. Então, pessoal, para fazer essa opção com fundo animado para os stores, a gente vai vir aqui no TikTok e vai pesquisar aqui, ó, por vídeos, as tags. Não sei como que fala direito, tá? Mas eu vou deixar a tela certinho para vocês. Pesquisa sim, que aí vai aparecer várias opções de vídeos, ó, para vocês usarem aí nos stores, tá? Muitas opções mesmo. Ou vocês entram nesse perfil aqui, que eu vou deixar o link abaixo para vocês, o nome certinho do arroba desse TikTok aqui, porque ele tem vários vídeos legais para a gente usar também. Então aí eu gosto sempre de usar os vídeos desse TikTok aqui. Então aí para você usar, você escolhe o vídeo que você quer. No caso, eu vou escolher esse. Venho aqui no ícone de compartilhar aqui do WhatsApp. Venho aqui em salvar vídeo. E aí ele vai salvar esse vídeo na galeria. E agora eu vou entrar aqui, gente, na minha galeria. Então eu venho aqui. Venho nesse último vídeo que eu salvei. Vou editar aqui e cortar o final, porque geralmente o final do vídeo, ó, tem o nome do TikTok, né? O nome da pessoa. Então eu vou cortar esse nome aqui. Venho aqui em ok. Salvar vídeo. E aí já tirou esse fundo. Agora eu vou entrar aqui no meu Instagram. Vou arrastar aqui para cima. Vou colocar aqui o vídeo que a gente acabou de salvar, né? Acabou de editar também. E aí ele tem a marca d'água do TikTok ali. Então é só dar um zoom assim, que aí já vai sumir, né? E aí depois você vem aqui nessa opção de bandeja de adesivos dos stores. Vem aqui na galeria, que é nesse sticker de galeria para você entrar nas suas fotos. E aí você coloca as suas fotos ali em cima. Então é só escolher a foto que você quer colocar. No caso eu escolhi essa daqui. Vocês podem estar colocando mais de uma foto, duas fotos também, né? Tipo uma aqui, outra ali. Fica bem legal também. E o legal é que fica diferente o stores, né? De uma forma bem fácil de fazer. Se você não tiver essa opção dos stores de copiar a foto da sua galeria, é só entrar nesse vídeo que eu vou deixar abaixo, que é um vídeo onde eu mostrei pro pessoal que tem Android como ter a opção de copiar e colar nos stores, tá? E eu amo fazer essa dica. Eu acho que fica bem legal. Fica diferente. E hoje em dia que todo mundo tem o TikTok instalado no celular, né? É só baixar aí os vídeos com esses fundos legais. E vai ficar muito top aí os seus stores. Agora, pessoal, vou mostrar uma dica bem legal pra vocês nos stores. Que dá pra fazer bastante coisa legal. Que é quando você não tem um espelho bonito na sua casa pra tirar aquela foto no espelho. Então, você consegue ter um espelho bonito aí na sua casa usando os filtros dos stores. Então, pra fazer isso, você vem aqui nos seus stores e vai lá no final, lá, ó. E vem aqui em Procurar Filtros. Aqui você vem na opção da lupa e vai escrever aqui, ó. Mirror. Que é espelho em inglês, né? Escreve aí porque tem mais opções de espelho se você escrever em inglês, tá? Então, vai aparecer mais opções de filtros. E aqui, gente, vai aparecer vários filtros, olha. De espelho, espelho legal pra você fazer foto no espelho. Então, ó, que legal essa pessoa fez aqui, ó. Você pode tirar no seu espelho mesmo, né? Fazer um stores no seu espelho e colocar o filtro. Que aí fica legal. Então, tem muitas opções. E pra vocês usarem, é só vir aqui em Experimentar que ele já coloca pra você usar, tá? E tem um filtro que eu amo que além de você conseguir tirar foto nos stores, você também consegue adicionar as fotos da sua galeria pra esse filtro. Então, se você já tirou uma foto no espelho e não achou que ficou muito legal, é só você vir aqui nas opções de filtro e pesquisar assim, ó. Escrever isso aqui, ó. Check. Mirror, check. Tá? Escreve assim esse texto que vai estar na tela pra vocês e vem nessa primeira opção aqui, ó. E aí você vem aqui em Experimentar. E aqui, ó, você vai ter a opção de tirar foto nos stores, né? De você tirar suas fotos aqui. Ou vir aqui e adicionar mídia da galeria. Então, você coloca as suas fotos que você tirou já da sua galeria aqui nesse filtro. Então, eu vou vir aqui e adicionar mídia. E aí eu vou escolher uma foto da minha galeria pra colocar nesse filtro. No caso, eu vou colocar essas stores que eu fiz na academia, ó. Dá pra colocar vídeo também, tá? E aí você, se você clicar aqui na tela, vai aparecer várias outras opções de espelho aí pra vocês. Então, esse filtro é muito legal. Dá pra fazer umas coisas bem legais aí. E dá pra você adicionar tanto vídeo da sua galeria e tanto fotos. Então, é uma dica top se você não tem um espelho legal em casa, um cantinho bonitinho pra tirar suas fotos no espelho. Ou se você já tirou a foto, né? E não gostou aí do local, é só usar essa opção aí de filtro. Pra fazer essa edição aí com essa caixa de texto diferente, né? Tipo caixinha de texto do Windows, você vai vir aqui na opção de texto. Vai colocar aqui na última fonte, tá? Você escreve alguma coisa. No caso, eu vou colocar um ponto final. Vem aqui em preencher. Vou colocar a cor que eu quero. Vou colocar branco atrás. Tá? Então, coloca branco aqui, ó. Dê alguns espaços. Aí, você conta o tanto de espaço que você deu pra dar nas outras caixinhas também. Pra ficar tudo igual. Então, eu vou dar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E vou vir aqui em concluir. Vou abrir essa caixinha de texto mais ou menos aqui. Vou vir aqui de novo. E vou fazer a mesma coisa, só que com outra cor. Então, eu venho aqui no ponto final, preencho. Dou quatro espaços. Um, dois, três, quatro. E escolho a cor que eu vou querer colocar aqui agora. Que no caso, eu vou colocar um rosa. Vou clicar aqui em preencher de novo pra esse rosa ficar mais forte. E venho aqui em concluir. E aí, eu vou posicionar, gente, esse rosa que a gente acabou de criar, deixando o branco aparecer atrás um pouco, tá? Como se fosse a borda. O branco como se fosse a borda. Então, posiciona aí em cima. E aí, você vai fazendo isso e vai colocando um pouquinho pro lado. Então, eu vou fazer mais um pra vocês verem, ó. Vem aqui no texto, coloco o ponto final, preencho, coloco aqui na cor branco agora, né? Porque agora eu quero o branco. Dou quatro espaços. Um, dois, três, quatro. Venho aqui em concluir. E aí, eu vou posicionar esse aqui agora um pouquinho mais pro lado pra ficar essa parte de trás aparecendo também, né? Pra ficar o rosa e o branco aparecendo, tá vendo? Venho aqui e faço de novo. E agora eu vou colocar o rosa em cima do branco ali. Então, vamos lá. A gente vai fazer esse processo três vezes. Então, eu já fiz aqui mais um e agora eu vou fazer mais uma vez. Pronto, pessoal. Já terminei de fazer os quadradinhos. Agora eu vou vir aqui no texto de novo. Vou colocar o ponto final, preencher, vou colocar aqui, ó, pra colocar na cor rosa, que é a cor que a gente fez ali, né? O final. Então, deixa assim, rosa bem escuro. Coloca pra preencher até ficar o rosa escuro. Vou selecionar esse ponto final aqui e vou colocar o rosa também, tá? Pra tampar ali esse ponto que ficou em cima. Então, depois é só você posicionar esse aqui em cima que aí já vai tampar o ponto que a gente criou. Então, agora eu vou salvar essa foto pra não perder essa edição que eu fiz. Como eu vou adicionar algumas coisas em cima, às vezes quando eu clico as coisas saem de baixo, né? Tipo, desorganiza. Então, eu vou fechar aqui e vou abrir aqui a foto que a gente acabou de salvar. Vem aqui na opção do texto e agora eu vou fazer o acabamento. Vou colocar aqui, gente, deixa eu ver. Nessa fonte aqui, vou vir na opção do underline e vou dar vários underlines aqui, ó. Tá? E eu não vou querer essa fonte não, vou escolher outra fonte aqui. No caso, vai ser essa daqui, ó. A quarta fonte, tá? Você coloca um pouquinho mais fininho aqui, diminui, vem aqui em concluir, deixando a cor branca mesmo e aí você vai posicionar aqui, ó. Como se fosse mesmo uma risca pra gente fazer essa caixinha do Windows, né? Então, vai ficar assim. Agora eu vou vir aqui no texto, vou colocar o xizinho e aí você escolhe a fonte que você achar melhor. Eu vou colocar essa daqui na cor branca também e vou posicionar bem aqui no cantinho. E agora é só colocar três pontinhos assim pra dar o acabamento, pra ficar bonitinho e posiciona bem aqui, ó. E pronto, gente. Já fica uma caixinha de texto diferente. Aqui você pode escrever seu texto, escrever sua legenda pra foto e é só usando as opções dos stories pra fazer essa edição muito legal aí. E pra fazer essa caixinha de lembrete eu não usei nenhum aplicativo também, só usei as opções dos stories e vou mostrar aqui pra vocês como é fácil. Vou começar aqui arrastando pra cima escolhendo um fundo pra essa opção de lembrete e já vou usar aí o vídeo que a gente usou pra fazer aquela edição que vai ficar bem legal. Vou abrir aqui o vídeo, você pode colocar um vídeo, uma foto, o que você preferir, tá? Então a gente vai vir aqui na opção de texto, vai escolher essa primeira opção aqui de fonte, vai colocar aqui um ponto final, coloca aqui pra preencher o texto e dê vários espaços assim, ó, pra ficar um quadradinho, né, pra ficar tipo esse preenchido um pouco maior, uma caixinha de texto. Clica duas vezes em cima desse ponto final que a gente criou, né, seleciona ele e coloca aqui na cor branca. Vem aqui em concluir, abre essa caixinha de texto que a gente criou, coloca mais ou menos assim, que já vai começar e aparecer o lembrete. Vem aqui na opção de texto novamente, escolhe aqui, gente, o underline, dê vários underlines aqui, tá? Vários underlines. E aí depois você vem nessa fonte aqui, ó, nessa quarta fonte, seleciona ela, vou colocar aqui, diminuir essa risquinha que a gente criou pra ela ficar uma risquinha bem fininha. Vem aqui na opção de cores e vou colocar preto. E aí depois é só posicionar essa risquinha que a gente criou aqui embaixo, ó, nessa parte de baixo, tá? Posiciono certinho pra não ficar saindo fora ali do lado. Então eu já posicionei, coloquei aqui nessa parte de baixo. Agora eu venho de novo aqui nos textos, né? Escrevo aqui, gente, colocar a cor branca. Vou escrever aqui, ó, lembrete. Coloquei branco só pra vocês verem certinho aí. e vou colocar aqui nas opções de fontes nessa fonte aqui, ó. Nessa antepenúltima, tá vendo? Nessa daqui vou escolher uma cor cinza. Então eu seguro aqui no preto e arrasto pro cinza. Não muito claro, tá? O cinza e também não muito escuro. Assim, mais ou menos. Vem aqui em concluir e posiciono o lembrete aqui na parte de cima. E aí se você quiser salvar, pra usar depois essa caixinha, você pode já salvar, tá? Porque depois fica menos trabalho pra vocês fazerem de novo. E depois é só você colocar o texto aqui. Eu vou escrever um texto aqui que eu quero. Você escreve o texto que vocês querem aí, tá? Vou vir aqui em concluir. Já criei o texto, gente. Vou vir aqui, ó, no meio, mais ou menos. Colocar aqui. E a fonte que eu usei foi essa penúltima aqui, tá? Então vem aqui em concluir. Deixo nessa cor cinza também. E aí pra finalizar é só colocar o ok aqui na parte de baixo. Então eu também vou usar essa fonte que eu acabei de usar. Vou colocar o ok. e aí eu vou colocar a cor azul aqui. Tá um azul um pouquinho mais escuro, não muito claro. Coloco o concluir e posiciono ele aqui embaixo, né? Porque o lembrete tem esse ok. E fica assim, gente, uma opção bem legal aí pra vocês usarem nos stores. Ainda nem precisa baixar nenhum aplicativo. E dá pra fazer aí e colocar suas frases do dia. E eu acho que fica bem legal usar essa opção, fazer essa edição aí nos stores. E aí, qual foi a edição que você mais gostou? Comenta aqui abaixo pra eu saber. Já deixa o like se você não deixou no começo do vídeo. E não se esqueça também de assistir esses vídeos que vão estar aqui na tela que são vídeos bem legais também. E é isso aí, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!